Voltamos, bom, fez lá o HDR, agora eu vou começar a mexer nas estrelas Primeiramente eu vou tirar um pouco desse bolo de estrela que está aqui Eu vou chamar a máscara aqui, vamos ver Eu vou dar uma reforçada nas estrelas que ele capturou E depois eu vou remover esse monte de estrelinha pequenininha Remover não, é deixar ela mais apagada Então vamos lá Primeira coisa a fazer é vamos reforçar essas estrelas Aí eu venho aqui, inverto para ficar selecionado as estrelas Certo? Aí eu vou dar um xerique Para tirar algumas estrelas, só deixar as principais Essas aqui, essa aqui Essas aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui São as que eu quero reforçar As grandonas eu não vou reforçar não Porque elas já estão boas Agora tem umas que estão muito fraquinhas Então tem que dar uma reforçada nela Aí eu vou selecionar Essa Essa não, que está grande Não vou reforçar, essa também está grande Vou dar uma reforçada nessa, nessa E nesse aglomeradinho eu vou reforçar ele Porque ele é bonito, ele aparece Ele aparece dentro da nebulosa Então tem que dar uma reforçada nele Estrela grande não Mas estrela pequena eu reforço Essa aqui está bem brilhosa Está bem brilhosa As que estão apagadas Que são bonitas e faz parte Deixa a nebulosa bonita Beleza Essa está apagada Então vamos lá Vamos fazer Aí eu selecionei essas estrelas Vou dar um keep Certo? Aí eu vim aqui em xirinque Gerar a máscara Confirma Confirma a máscara Que eu já tinha feito E eu vou dar uma aumentada no halo dela Aí ó Para dois pixels Certo? E Eu vou deixar aqui ó Nessa função Tintin Entendeu? Deixar ela Aí ela vai dar uma reforçada Vamos lá Não keep Pronto Ele já reforçou ela Aí eu vou Na Superstar Generar a máscara Keep A mesma máscara Confirma a máscara Aí Aí eu vim aqui ó Bright Eu vou escolher a opção Bright Vou deixar brilhosa Entendeu? Se quiser mexer aqui ó Aumentar mais o A potência do negócio Você vem aqui ó Ó Ó Aí Pronto Vamos deixar em 75 né Isso Pronto Keep Ó lá Ficou mais reforçadinha ela Agora Próximo passo Eu vou dar um Auto Stretch Controlado agora Então eu vou no Filter Development Aí Essa parte Aí eu vou dar um Redo Global Stretch Pra ele Aí eu Eu vou controlar agora o Auto Stretch Aí eu venho aqui ó Ó lá Ó como as estrelhas Ficaram Viu? Aí eu vou tirar isso Um pouco Desse Do Gama Pra pegar Pra parecer mais a nebulosa Aí E vou Controlando aqui ó Aí pronto Vou dar um Keep Lembra que eu falei Que eu ia apagar Essas estrelinhas aqui É o que eu vou fazer agora Vou dar uma apagada nela Aí eu venho aqui ó Novamente Com máscara né Vou criar uma máscara Auto Ele vai capturar Um monte de coisa Start Aí ó Viu aí? Então o que que eu vou fazer? As estrelhas principais Eu não quero mexer Então eu tiro Vou tirar As estrelhas principais Eu não quero nem mexer nela Então eu seleciono Eu tiro a seleção dela E o programa não vai Alterar as estrelas Se você clicar em cima da estrela Ela fica branquinha É o que não vai mexer Vou fazer de novo Cliquei a mais Quem muito quer Nada tem Eu fui tentar selecionar uma estrela Que não tinha necessidade Tirar a seleção dela E acabou que Selecionou tudo de uma vez só Aí cai naquele ditado Quem muito quer Nada tem Tá vendo? Tá vendo? Bom, é só pra mostrar pra vocês Olha o que acontece aqui Eu vou apagar isso Estou selecionando de novo Só vou selecionar essas aqui Do meio E Só pra vocês verem como que é É muito legal isso aqui Pronto Aí eu Isso está selecionado Tudo que tiver em verde aí Vai ser apagado Vai deixar ele bem fraquinho Então vamos lá Eu dou um keep É isso que eu vou selecionar E eu venho de novo no xeringue Vou selecionar a máscara E Agora eu vou usar A opção DIN Aqui ó Olha lá O que aconteceu Viu lá? As estrela foram pro saco Ficaram apagadas Eu dou um keep E vou fazer agora A máscara Só com as estrela Que eu selecionei Alto Então o xeringue Só quero essas estrelas aqui Pronto Vou inverter E vou dar continuidade No processamento Agora eu vou colorir Vim aqui As estrelas estão protegidas Só vou colorir A nebulosa E o background Don't keep Histograma Transforma O histograma aqui Vou levar ele até o máximo Isso E vou Remover Ó Tem muito azul Eu vou tirar o azul Tirar o azul Vou aumentar o vermelho E tem o verde Tirar um pouquinho do verde Pronto Aí Ó a nebulosa aparecendo Beleza Vamos lá Keep Tá esse esbranquiçado Aqui Ó Por conta Da A A captura Não É Foi com muita PL Muito Mas tudo bem Isso aqui Depois nós vamos Isso aqui Depois no final Vai sair tudo Agora vamos lá Próximo Depois que eu fiz Isso aqui Eu venho aqui Ó No tracking Não vou mandar Remover ruído E vou dar um charme Na estrela Só que antes Eu vou colorir ela Né Vamos colorir a estrela Vou dar um keep mask Chamo mask Inverto As estrelas estão aqui E vou Dar um keep Agora eu vou colorir A estrela Certo Aí eu dou Confirmo Beleza Foi colorida a estrela Beleza Agora Eu vou mexer No Vou dar um charme Na estrela Vou dar um Um spike Na estrela Ele vai selecionar E vai pedir Para mim Fazer uma máscara Eu vou abrir a máscara Essas são as estrelas Eu vou dar um xerink Porque Eu vou selecionar As estrelas Menores Porque as grandes Já estão Já com Um pouco de spike Então eu vou tirar Deixar Alguma só Ó Essa aqui Essa aqui Tá grande Essa também Tá grande Isso O resto Eu vou deixar Vou fazer aqui também Isso aqui dá pra fazer Mas também dá pra fazer Vamos lá Clipe Do Olha lá Aumentar o tamanho Diminuir um pouco O brilho Esse esbranquiçado Foi só Por conta Dessa sujeira Que tá no CCD Vamos lá Vou dar um keep Olha A nebulosa Já tá aparecendo Agora eu vou salvar Vou salvar aqui Vou salvar aqui E vamos Finalizar no Feeds Word Onde eu salvei isso? Eu não vi Onde eu salvei Ponto Tiff Ponto Tiff Aqui Vou aplicar Outro Tiff Tá aqui Esse aqui Vou colocar aqui 70% Pra gente ver Aí agora Eu vou aplicar O tratamento Resulido Já deu Uma melhorada Na imagem Então eu vou Reduzir um pouco Aqui Aí Vou aumentar O brilho Deve E vou diminuindo Aqui Vou dar uma melhorada Nas cores Três Tá puxando Muito pro verde Aí Melhorar um pouquinho Azul E o vermelho Pronto Agora eu venho aqui De uma sapuração Pronto Guardar como Joga a tag Vou jogar aqui Constituir E vamos ver Como ficou Viu Limpou bastante Uma imagem Que estava perdida Já deixou De ficar perdida Por exemplo Se eu quiser Eliminar Aqui Por exemplo Aqui Cadê ela Essa aqui Né Essa aqui Deixa eu ver Vamos supor Que eu queira Eliminar Esse esbranquiçado Feio Deixa eu ver Se eu acho Ela Essa aqui Se eu quiser Tirar esse branco Aqui Eu venho aqui Tá bom Só fica ela Só a nebulosa O que importa Pra gente É a nebulosa Não é o O campo Eu Pronto Aí Eu trato Daqui Ó Ó Ó Ó Aí Pronto Reduzir o ruído Vamos reduzir o ruído dela Aí Pronto Aí Pronto Aí Tá aí A nebulosa Bonita Vou dar um pouco De Saturação Dá muita saturação Tirar um pouquinho Aí Pronto Salvar Salvar como Vamos salvar aqui Como jpeg Selecionar aqui Beleza Pronto 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 Pronto